Olho por olho, dente por dente, numa noite sem favoritos, assim foi a partida de volta entre Ceará e Vitória pelas semifinais da Copa Nordeste. No primeiro tempo, com os dois times jogando fechado e contra-atacando rapidamente, algumas belas jogadas não surtiram efeito, como esse contra-ataque do Ceará aos 26 minutos entre Rômulo e Heron. E seis minutos depois, esta cabeceada perigosíssima de Júnior Touché, completando uma cobrança de escanteio de Bebeto. Reveja o lance. Endurecendo a batalha aos 41 minutos, Chiquinho lança no meio para Bebeto, que com a bola dominada entra na grande área e marca um belo gol, definindo o primeiro tempo. Vitória 1, Ceará 0. Confira o gol no replay. No segundo tempo, o Vitória volta determinado a fazer jus ao seu nome. Logo aos dois minutos, Wesley recebe uma bola, passa para Aguinaldo, que passa para Bebeto, que tira o goleiro do lance e marca o segundo gol do Vitória. Confira o estilo do craque. Mesmo perdendo por uma diferença de dois gols, o Ceará não esmurece e vai para cima do adversário. Aos 14 minutos, Edu Lima na cobrança de falta perfeita diminui a diferença. Vitória 2, Ceará 1. Reveja o lance. E o Ceará, com grande poder de reação, quer mais. Dois minutos depois, Edu Lima recebe uma bola, chuta forte de fora da área e deixa tudo igual no barradão. Confira a precisão do chute. O Vitória não se intimida. Aos 40 minutos, Nelsinho cruza para Bebeto na grande área, que por pouco não marca o terceiro gol do Vitória. Um minuto depois, de novo, Nelsinho cruza para Aguinaldo na grande área, que marca o terceiro gol do Vitória, definindo a contagem da partida. Confira no replay. Um público de 6.834 pessoas assistiram a partida, proporcionando uma renda de R$ 51.667. Final, Vitória 3, Ceará 2.